Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trago questões que já foram cobradas pela banca IBAD em concursos anteriores. Então, se você vai fazer alguma prova dessa banca, é interessante você conhecer algumas questões, o modelo de questão, como que a banca cobra, qual é o estilo dela, que você já chega na hora da prova mais preparado, mais seguro. Você consegue, claro, direcionar os seus estudos e já chega aí com mais confiança na hora da prova. Então, é muito importante você conhecer o estilo da banca. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu trouxer por aqui. E aproveita e já dá um like nesse vídeo e compartilha esse conteúdo com quem você quiser. Então, vamos à questão. Considerando que A e B são números reais positivos, calcule o valor de A menos B ao quadrado, sabendo-se que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 125 e A vezes B é igual a 48. Bom, a gente trata-se de uma questão envolvendo produtos notáveis. Vamos fatorar esse polinômio para a gente chegar na solução. A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado, que é o que a questão está pedindo, é igual a A menos B vezes A menos B. Você pode, agora, multiplicar o A pelo A, o A pelo B, o menos B pelo A e o menos B pelo menos B. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B, menos B vezes A menos AB, e menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. Sempre tem que estar atento para a regra de sinais, a multiplicação, ok? Então, a gente chegou aqui em que? A ao quadrado, menos AB, menos AB, menos 2AB, mais B ao quadrado. Então, agora, é só uma questão para a gente organizar. A gente tem aqui que a questão nos dá A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 125, que, na verdade, é esse termo e esse termo. A ao quadrado mais B ao quadrado. E A vezes B é igual a 48, aqui a gente tem menos 2A vezes B, né? Menos 2A vezes B. Então, a gente tem aqui que A ao quadrado mais B ao quadrado, substituindo, é igual a 125. E menos 2AB, menos 2 vezes AB, que é igual a 48, que a questão já nos deu. Então, a solução é 125 menos 96. Então, a gente pode dizer que A menos B ao quadrado é igual a 29. É a resposta da questão, 29. Mais uma questãozinha aí da Banca IBADE. Dessa vez, uma questão de uma prova de 2021, também uma questão recente, cobrada no concurso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, também no estado do Espírito Santo. Maria é 5 anos mais velha que seu irmão João e tem um primo que tem o dobro da sua idade. Se a soma das idades dos 3 é igual a 55, qual é a idade de Pedro? Opção A, Pedro tem 10 anos. Opção B, Pedro tem 25 anos. Opção C, Pedro tem 30 anos. Opção D, Pedro tem 40 anos. Opção E, Pedro tem 20 anos. Bom, gente, para isso, a gente vai pegar, então, os dados do problema e transformá-los em uma linguagem algébrica, tá? Então, são dados que Maria é 5 anos mais velha que seu irmão João. Então, Maria tem uma idade que a gente desconhece, certo? João tem uma idade que é 5 anos mais novo que Maria, certo? Se ela é 5 anos mais velha que ele. Então, João tem uma idade que é igual à idade de Maria, menos 5, tá? E Pedro tem o dobro da idade de Maria, né? Aqui ele fala que tem um primo com o dobro da sua idade. Se a soma da idade dos 3 é igual a 55 ou a idade de Pedro. Então, a gente está supondo, né, que Pedro é o primo de Maria e João, certo? Porque só fala de 3 pessoas aqui. Então, não deve ser nenhuma pegadinha isso, ok? Pedro, então, tem uma idade que é 2 vezes Maria. E é dado que a soma da idade dos 3 é igual a 55, ou seja, a idade de Maria mais a idade de João mais a idade de Pedro é igual a 55. Para a gente resolver essa equação, agora a gente tem que ter apenas uma variável. Então, vamos pegar aqui o que a gente escreveu em linguagem algébrica e trazer para cá, para essa equação. Então, Maria mais João, que é igual a... Maria menos 5, mais Pedro, que é igual a 2 vezes Maria, é igual a 55, ok? Então, você tem que Maria mais, tirando aí os parênteses, Maria menos 5, mais 2 Maria, é igual a 55. 1, 2, 4 Marias... Vai ser igual a 55. Pega o 5 e passa para lá, somando. 5 está negativo aqui, certo? Atenção para o sinal, hein? Então, você tem que 4... Maria é igual a 60. Logo, você vai ter que... Maria é igual a 60 dividido por 4. Maria vai ser igual a 15. Mas o que está pedindo no problema não é a idade de Maria, é a idade de Pedro. E a idade de Pedro, a gente já escreveu aqui, que é 2 vezes a idade de Maria. Então, Pedro é igual a 2 vezes 15, que é igual a 30. Resposta, então, é a letra C. 30 anos. Pessoal, mais uma questão aí do IBADE, tá? Uma questão que foi cobrada num concurso de 2020 da Prefeitura Municipal de Linhares. Em uma sala de aula com 20 alunos, 12 jogaram futebol e 16 são amantes de videogames. Assim, o percentual de alunos que jogam futebol e são amantes de videogames é de... Opção A, exatos 40%, opções B, no mínimo 40%, opções C, exatos 60%, opção D, no mínimo 60%, opção E, exatos 50%. Que estão envolvendo conjuntos, tá? Dá pra gente resolver usando os diagramas, tá bom? Então, vamos lá. Você tem aí dois grupos, né, dentro da sala de aula. É um grupo que gosta e joga, né, futebol, tá? 12 jogam futebol. Então, você tem o grupo do futebol. E você tem o grupo dos amantes de videogame, tá? Um grupo dos amantes de videogame. E aí, o problema te fala o seguinte, que olha, 12 jogam futebol. Então, desse total de pessoas, 12 jogam futebol e 16 são amantes do videogame. Então, você pode ter uma parte dos alunos que jogam futebol que também é amante de videogame, tá? É isso que o problema fala. Tanto que o problema pede, né, o percentual de alunos que jogam futebol e são amantes de videogame. Ou seja, o percentual de alunos que está nos dois grupos ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. É o percentual, né, vamos chamar aí um número X, que é o número de alunos que está nesses dois grupos, que vai ser o percentual de 20 alunos, que é o total de alunos na sala de aula. Então, você sabe que você tem no total 20 alunos e você sabe que você tem 12 no grupo dos que jogam futebol. Então, aqueles que jogam apenas futebol é um total de 12 menos X, certo? Já que o todo é 12, né? E, da mesma forma, se você tem 16 que jogam videogame e tem, né, desses 16 X que jogam videogame e futebol, você tem um total de 16 menos X que apenas é amante de videogame. E a gente sabe do seguinte, aqueles que gostam apenas de futebol, mas aqueles que são apenas apaixonados por videogame, apenas amantes de videogame, mas aqueles que tanto jogam futebol quanto são amantes de videogame, somados, né, resultam aí em 20 alunos. Então, você tem que 12 menos X, tá? Aqueles que apenas jogam futebol, mais 16 menos X, aqueles que estão apenas no grupo dos amantes de videogame, mais X, que é aqueles que estão nos dois grupos, tá? Somados aí dão 20 alunos. Então, agora a gente resolve essa equação. 12 mais 16, 28, menos X, menos X, menos 2X, mais X, menos X, é igual a 20, ok? Menos X vai ser igual a 20, opa, passo 28 para lá, subtraindo. Então, menos X vai ser igual a 20, menos 28, menos 8. Daqui você conclui que X é igual a 8, ou seja, 8 alunos estão no grupo, tanto dos que jogam futebol, quanto dos que são amantes de videogame. Mas olha só o que o problema está pedindo. O percentual de alunos, né, o percentual de alunos que está nesses dois grupos. Então, desse total de 8, né, esse total de 8 é quanto por cento do total de 20? Fácil, né? A gente vem aqui e faz essa conta. 8 sobre 20. Se você fizer essa divisão, você vai chegar em 0,40, tá? que é igual a 40%. Ou seja, no total de 20 alunos, 8 pertencem aos dois grupos, esse 8, em relação aos 20, representa 40%, exatos 40%. Resposta é a letra A. Bora para a última questão, então, do IBADE, tá? Da Banco IBADE. Essa questão foi cobrada no concurso de 2021 do Instituto de Administração Penitenciária do Acre. Três irmãs produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando 6 horas por dia. Contratando duas pessoas para trabalhar com elas e passando a ficar em atividade 8 horas por dia, quantos pães elas produzirão? Bom, gente, probleminha aí de regra de três composta, né? Uma questão bem interessante e é um assunto que é bem cobrado, tá? Em prova, regra de três composta. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, gente, é identificar as grandezas envolvidas. Você tem a grandeza de pessoas, né? Pessoas que trabalham nessa produção, tá? Você tem a quantidade de pães, né? Que, inclusive, é o que está sendo pedido aqui. E você tem também o total de horas trabalhadas por dia. O problema diz que as três irmãs, então, quer dizer, inicialmente eram três pessoas, né? produzem 27 pães caseiros trabalhando seis horas por dia, tá? E fala que elas contrataram mais duas pessoas. Gente, isso aqui é uma pegadinha, porque muita gente se confunde e acha que a equipe passou a ser de duas pessoas. Na verdade, a equipe passou a ser de cinco, né? Porque eram três pessoas, eram as três irmãs, e elas contrataram duas pessoas para trabalhar com elas, não para elas, né? Então, essa equipe de três passou para cinco pessoas, tá? E elas passaram a trabalhar oito horas por dia, ao invés de seis, que elas trabalhavam inicialmente. Então, quantos pães agora, né? Nessa condição de uma equipe maior trabalhando mais horas por dia, serão produzidos? Próximo passo, então, gente, vai ser a gente avaliar, né? A relação de proporcionalidade das grandezas horas e pessoas em relação à grandeza pães, tá? Já que a gente está querendo achar o número de pães, né? Que passou a ser produzido, a quantidade de pães por dia que passou a ser produzida. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa avaliação? Se você aumenta o número de pessoas, vou até colocar uma setinha para cá, o que acontece com a quantidade de pães? Ela também aumenta, certo? Então, pessoas e pães são grandezas diretamente proporcionais, ok? Já a grandeza horas, tá? Se ela também aumenta, a quantidade de pães também aumenta, porque com mais horas, né, de produção, você passa a produzir mais pães, tá? Então, horas também é uma grandeza diretamente proporcional à grandeza pães, tá bom? Então, agora a gente consegue montar a nossa regra de 3, né? A gente não vai ter inversão de nenhuma das grandezas, então, a gente vai colocar aqui 27 sobre x vai ser igual a 3 quintos, 3 sobre 5, vezes 6 sobre 8, tá? Então, a gente tem aqui 27 sobre x, ó, daqui, tá, gente? É igual a 3 vezes 6, 18, 5 vezes 8, 40, ok? Dá pra gente simplificar por 9, tá? Se eu for dividir 27 por 9, dá 3, 18 por 9, dá 2. Multiplico agora, tá? E eu passo a ter que 3 vezes 40, 120, é igual a x vezes 2, 2x. 2x é igual a 120, tá? Troquei, inverti apenas. x vai ser igual a 120, 2 passa pra lá dividindo. x vai ser igual a 60, ou seja, se você aumenta a equipe, né? Colocando mais 2 pessoas, aumenta uma equipe de 3 pra 5 pessoas, e essa é a mesma equipe, passa a trabalhar, ao invés de 6, 8 horas por dia, a sua produção aumenta de 27 para 60 pães por dia, tá? Então, a resposta é letra C, elas produzirão 60 pães por dia, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o conteúdo tenha sido interessante pra vocês, continue acompanhando aqui no canal, que eu tô sempre postando conteúdo sobre o concurso, me acompanha também lá no Instagram, tá bom? Bons estudos, e até a próxima, tchau!